Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de 2.400 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, em cinco cidades. Ao todo, mais de 9 mil pessoas foram beneficiadas com a entrega das moradias. Em Caxias do Sul, foram entregues 320 moradias do residencial Campos da Serra. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, 432 apartamentos do residencial Orestinho. Já em Paracatu, Minas Gerais, foram 306 casas do residencial Saracubixeque. E Jundiaí, São Paulo, 400 apartamentos do residencial São Camilo. Em Sobral, no Ceará, são 976 unidades do residencial Orgulho Tropical. E durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o momento político vivido no país. O Brasil está passando por um momento de dificuldades. Uma parte desse momento de dificuldades é devida também à sistemática crise política que provocam no país aqueles que são inconformados, que perderam as eleições e querem antecipar a eleição de 2018. Um governo, ele tem de querer a unidade dos brasileiros. Um governo governa para todos os brasileiros. Não governa para uma parte, não governa para um pedaço da população. Governa para todos. Um governo não pergunta, ao fazer um programa como Minha Casa Minha Vida, que partido que você pertence, que é que você acredita, qual é seu credo religioso ou qual é seu time de futebol. Um governo sempre quer a unidade do país. E a oposição tem absoluto direito de divergir, mas a oposição não pode sistematicamente ficar dividindo o país. Não pode. E sabe por que não pode? Porque tem certo tipo de luta política que cria um problema sistemático, não só para a política, mas para a economia, para a criação de empregos, para o crescimento das empresas. Porque ninguém fica satisfeito quando começa aquela briga. Agora, não é possível atribuir, não é possível aceitar que no Brasil nós tenhamos pessoas que jamais se recusaram a depor, como é o caso do presidente Lula. Nunca se recusou, nunca se achou, nunca o presidente Lula, a justiça seja feita, nunca se julgou melhor do que ninguém. Sempre aceitou, convidado para prestar esclarecimento, sempre foi. Então, não tem o menor sentido conduzi-lo, como se diz, sob vara, para prestar depoimento, se ele jamais se recusou a ir. 57 imóveis da União, entre eles apartamentos, funcionais, casas e terrenos, estão à venda. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar da concorrência. A venda vai ser realizada por meio da Caixa Econômica Federal. As propostas devem ser formalizadas nas agências da Caixa até o dia 6 de maio. Mais informações no site do banco, caixa.gov.br. Mais de 59 milhões de residências já foram visitadas em todo o país pelas equipes que combatem o Aedes aegypti. E a mobilização vai continuar intensa nos próximos quatro meses, período considerado de grande reprodução do mosquito. transmissor da dengue, da chikungunha e do zika vírus. A primeira fase da mobilização nacional de combate ao Aedes aegypti já visitou quase 90% de todos os imóveis brasileiros, entre os primeiros dias de janeiro e 29 de fevereiro. Nós alcançamos mais de 59 milhões de imóveis visitados, dos quais 48 milhões de 200 mil foram inspecionados, vistoriados e onde foi necessário houve destruição dos criadouros de mosquito. Isso representa um atingimento de 88% da meta que havíamos proposto para esse período. Durante as visitas, 1 milhão e 600 mil imóveis tinham focos do Aedes aegypti, o que representa pouco mais de 3% dos locais vistoriados. A meta do governo é reduzir esse número para menos de 1%. Dez estados superaram suas metas de visitação. Proporcionalmente, Pernambuco foi a unidade que realizou o maior número de visitas, seguido por Rondônia e Mato Grosso do Sul. Em números absolutos, Minas Gerais registrou o maior número de inspeções, com quase 8 milhões de vistorias. O trabalho de monitoramento e controle do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunha é feito pela Sala Nacional de Coordenação e Controle, órgão do governo federal que orienta ações integradas de diferentes ministérios. A gente vai fazer o segundo, terceiro e quarto ciclo das visitas aos imóveis. É um processo permanente, não é uma ideia de campanha que a gente vai distribuir um papel e depois vai embora, faz uma palestra aqui e recolhe todos os seus instrumentos de trabalho. É o contrário, é uma mobilização do governo federal com apoio enorme dos governos estaduais e dos governos municipais e principalmente da população brasileira. A balança comercial brasileira, na primeira semana de março, que teve apenas 4 dias úteis, apresentou um superávit de 1 bilhão 239 milhões de dólares. As exportações somaram 3 bilhões 124 milhões e as importações 1 bilhão 885 milhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A média diária das exportações na semana foi de 780 milhões e 900 mil dólares. Além de ser uma das cidades por onde a tocha olímpica vai passar, Brasília será uma das sedes do torneio de futebol da Olimpíada Rio 2016. As partidas serão no Estádio Nacional de Brasília, uma negarrincha. Por isso, a capital federal ganhou um plano tático e integrado de segurança pública e defesa civil, para garantir que todos esses eventos ocorram sem problemas. Representantes dos governos federal e distrital assinaram hoje aqui em Brasília o plano tático e integrado para a segurança pública e defesa civil dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Esse plano é voltado para a segurança pública da capital federal durante as Olimpíadas. A etapa de Brasília dos Jogos Olímpicos inclui 10 partidas de futebol, que acontecem entre os dias 4 e 13 de agosto, aqui no Estádio Mané Garrincha. O secretário extraordinário para a segurança de grandes eventos do Ministério da Justiça, Andrei Rodrigues, disse que o governo está se preparando para vários cenários possíveis que podem acontecer durante as Olimpíadas, como por exemplo, desastres naturais ou questões relacionadas à mobilidade urbana que envolvem o deslocamento dos atletas e do público. De Brasília, Paola de Hort. Quem tem empregado em casa tem até hoje para pagar o documento de arrecadação e-social, referente à folha de pagamento do mês de fevereiro. O e-social reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos patrões. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página e-social.gov.br. Os documentos gerados a partir de amanhã serão calculados com multa de 0,33% por dia de atraso. Na semana do Dia Internacional da Mulher, a TVNBR preparou uma programação especial. No NBR Entrevista desta segunda-feira, a convidada será Nadine Gasman, representante da ONU Mulheres Brasil. Na pauta, a mulher e o mercado de trabalho. Nadine fala sobre a desigualdade de gênero. Veja agora um trecho da entrevista onde ela explica por que existe essa desigualdade nos salários de homens e de mulheres. Por que isso acontece? Bom, temos várias razões. A primeira é uma razão cultural. É uma questão de que a sociedade e as empresas falam que as mulheres não precisam tanto. Tem outra parte cultural que tem a ver com as próprias mulheres fazendo negociações, onde, às vezes, o tema do salário é deixado de lado porque não somos muito dos méritos. E depois tem uma questão real que tem a ver com as mulheres que não têm, mas saem do mercado de trabalho por um tempo, a causa da maternidade, etc. E quando voltam, voltam-se uma compensação desta questão, que é uma questão social, a parte da reprodução, do cuidado, mas que está posta no colo das mulheres. A entrevista completa com a representante da ONU Mulher, você assiste daqui a pouquinho em nossa programação. Não saia daí. Nós ficamos por aqui. E outras informações você acompanha logo mais, às 7h30 da noite, no NBR Notícias ou pelas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Jornal da TV do Governo Federal.